Seguinte, hoje eu vou falar de uma coisa que tem me deixado muito, muito feliz, que é a questão de as escolas estarem utilizando as tecnologias atuais nesse período aqui que a gente está vivendo de quarentena. Por quê? Porque é o seguinte, eu percebia muito que antes as escolas, pelo menos boa parte delas, tinha uma certa rejeição, elas tinham uma certa rejeição, um certo distanciamento das tecnologias, até que utilizava mais aqui, acolá, em algumas atividades, e você só percebia que as grandes escolas, ou os grandes conglomerados de educação, é que se davam à disposição de poder utilizar essas tecnologias mais avançadas, que muitas vezes estava acessível, no caso, na palma da nossa mão, como a questão da live. Aí veio toda essa questão, veio tudo isso, e aí o que aconteceu? Aconteceu que a escola teve que adotar a utilização dessas novas tecnologias. Por exemplo, a gente vê muito a questão do EAD no ensino superior. A escola tem que fazer algo parecido, mas dentro do seu âmbito de ensino. Para fazer o quê? Para tentar diminuir a distância, certo? Sair fora da sala de aula, diminuir as distâncias, assim aproximando os pais, os profissionais, as crianças e a comunidade. E isso, gente, tem me deixado tão feliz, tão feliz, que eu tenho uma esperança muito grande de ver um avanço, não a curto prazo, mas assim a longo prazo, dessas tecnologias utilizadas dentro da escola. Porque, como eu disse, elas já são utilizadas no ensino superior, tem um grande sucesso, lógico, sempre vai haver evoluções, mas já tem cases muito bons. Então, para a escola, deverá ser a mesma coisa, mas dentro do seu campo de atuação, certo? Vai ter as suas diferenças, mas eu fico muito feliz e muito crente que tudo isso vai dar certo e vai direcionar a educação para um âmbito melhor. E, consequentemente, fazer, perceber, com isso daí, as pessoas dentro de todo esse ciclo, dentro dessas quatro níveis aqui, de pais, profissionais, as crianças, no caso, e a comunidade, no caso, o três. Vamos selecionar aqui, dentro dessas três pessoas, pais, profissionais e a comunidade, perceberem que o mundo da escola está além das paredes da escola, está além de tudo aquilo que se vive ali, no ambiente de sala de aula, ou até no próprio ambiente dentro da escola, que tem de se viver além daquela vida escolar, e de que as crianças vão ter, sim, quando elas crescerem, necessidades além das suas matérias que elas estudam, que é português, matemática, história, geografia, enfim. E que as necessidades que elas vão ter e os problemas que elas vão resolver lá no futuro vão ser diferentes do que nós vivemos atualmente. Certo? Por quê? Porque eu entendo que as crianças vão ter que resolver, no caso, na vida adulta delas, problemas internos e externos. Problemas externos relacionados à questão pessoal ou à questão profissional. E problemas internos, no caso de entender os seus próprios sentimentos para que ela direcione melhor a sua vida, para que ela obtenha sucesso nela mesma. Então, isso é um pouco do que o futuro pode nos oferecer. Lógico, é uma amplitude de opções que podem surgir, uma amplitude de benefícios que também podem surgir, mas, para que tudo isso aconteça, vai se exigir um refinamento melhor da utilização dessas tecnologias, que vai, sim, eu creio, evoluir com o tempo para o ambiente escolar e, consequentemente, trazendo esses benefícios para a nossa educação que está realmente precisando demais, gente, demais. E eu fico muitíssimo feliz por isso e muito mais esperançoso de que a educação, sim, vá se tornar cada vez melhor, ano a ano, daqui por diante. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e até o próximo episódio.